São dois jogadores muito ofensivos, tanto o Ayrton, não sei se o Ayrton é o quarto ou quinto gol dele na temporada, e ele tem um terço final de campo muito agudo, muito forte. Então a gente fez a opção de trazer o Cebola e o Ayrton um pouco para dentro, ou o Ribeiro um pouco para dentro, e deixar de alguma forma o Wesley que é muito agudo e o Ayrton também que é muito agudo. Aproveitamos as inversões de bola, muito bem, por isso que a gente conseguiu chegar no terço final, mas ainda faltou um pouquinho de capricho ali, principalmente do lado direito, para a gente conseguir fazer a bola passar em uma zona clara de finalização. Muito feliz pelo gol do Ayrton, uma coisa que a gente construiu com ele também, a situação de encaixar o Thiago ali para fazer o terceiro homem na primeira fase de construção, e soltar o Ayrton como ponta. Então são dois caras, a opção para o treinador que vai começar amanhã e que ele faça bom uso.